Música Professor Balon, eu e o curso reta reforma obrigatório, o curso ex-presidente de autoridade, Reoa. Iratina, eu e o curso reta reforma obrigatório, o curso ex-presidente de autoridade, Reisão Administrativa Especial, o Ecusi Ambeno, com razão na bela claro. Armando Leland Hanessan, ex-professor, na beantes Hanorin e ensino básico central, o LKM Hactuir, e a parte lá tem que con a reforma obrigatório, também lei justificação, claro, o curso de autoridade. Reisão Administrativa Especial, Uso de autoridade, E aí Presidente da Comissão de Função Pública se deu a lei de reforma obrigatória, mas foi pedido a instituição que foi funcionar o serviço para a reforma. O serviço foi mais de 4 ou 5 anos. O tempo foi 60 ou 65 anos, mas não foi para o ato de descanso e reforma. O serviço foi a lei de 2016, que foi a lei de 2016, que foi a lei de 2016, que foi a lei de 2016. O serviço foi a lei de 2016, que foi a lei de 2016, que foi a lei de 2016. A Comissão de Função Pública se contato com o Instituto INSS para a lei de 2016, que foi a lei de 2016, que foi a lei de 2016, que foi a lei de 2016. Tua informação na BGMN acessa o professor na BGMN reforma obrigatória o ex-presidente da Autoridade Raioa, Ramutu Gnay Sanulo. Tua notícia na República, GMN se deu a confirmação o ex-presidente da Autoridade Raioa, Emerenciana Martins, Lamberto da Silva, GMN. Tua notícia na República, GMN, que foi a lei de 2016, que foi a lei de 2016, que foi a lei de 2016, que foi a lei de 2016.